CEPI de Neuromática apresenta A Matemática do Cérebro Um podcast do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática Apoio FAPESP O que é a memória? Neste episódio, apresentaremos uma perspectiva interdisciplinar Que busca revelar a influência daquilo que aprendemos no passado Sobre nossas ações e decisões no presente Esse passado consolidado, que guardamos metaforicamente na memória É uma estrutura para identificar informações e estímulos E, de certo modo, facilitar nosso aprendizado Para trazer pistas de respostas sobre o que é a memória Conversei com cinco pesquisadores do CEPI de Neuromática Eu sou Luiz Henrique dos Santos Membro da equipe de difusão científica do CEPI de Neuromática E apresentador dessa nova temporada do podcast No episódio passado, o que é o cérebro? Falamos sobre o jogo do goleiro Um aplicativo usado em experimentos neurobiológicos Para medir a eficiência com a qual identificamos regularidades O usuário assume o papel do goleiro E deve identificar para onde será cobrado o pênalti que deve defender Esquerda, centro, direita A única informação que tem é a sequência passada Ou seja, para onde foram as cobranças anteriores Esse jogo revela que nosso cérebro funciona como estatístico Que identifica a fonte de uma sequência de estímulos Buscando reconhecer o padrão que gerou essa sequência Conversei com Cláudia Domingues Vargas Professora de Neurobiologia da UFRJ Para entender a relação entre aprendizado e memória Nesse sentido O modelo de memória que a gente estaria utilizando Seria talvez menos algo fixo Mas mais um processo Um processo onde você seleciona Dentro dos seus muitos repertórios possíveis Aquilo que é mais adequado para aquele contexto específico E o aprendizado seria também Então esse modo de seleção Quer dizer, você A maneira através da qual você vai aprimorando Realizando a seleção estatística de modelos Te dará no final No final disso você aprendeu Você aprimorou uma determinada tarefa A conjectura do cérebro estatístico É que a gente está continuamente Operando através da seleção estatística de modelo Quer dizer, com dado um determinado universo de possíveis Possíveis, no caso do jogo do goleiro Dado um universo de possíveis respostas Associadas a qual é a próxima batida Que o batedor vai realizar Eu quero poder acertar essa próxima batida Mas para poder acertar essa próxima batida Eu fui armazenando Ao longo dos vários eventos Porque o batedor está continuamente Realizando Ou implementando Esse algoritmo que eu dei para ele Como função Aos poucos O goleiro está aprendendo Essa sequência Então a gente pensa Que ele está refinando Que ele está aprimorando Que ele está selecionando Dentro dos vários modelos possíveis Aquele que tem o melhor custo-benefício Que vai te dar um resultado mais eficiente Ou que vai te dar uma melhor resposta Que vai te permitir Aprender aquela sequência O que o jogo do goleiro revela experimentalmente É presente também no mundo real O reconhecimento de padrões E a formação de repertórios de ação Facilitam, talvez até garantam Nossa capacidade de agir e tomar decisões Diferentemente de um laboratório Onde ocorre um experimento controlado No mundo real Há sempre um certo nível de incerteza Pois os estímulos Mesmo os que já conhecemos Variam Para entender como se dá Essa relação entre repertório e variabilidade Conversei com Antônio Carlos Roque Da Silva Filho Professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras De Ribeirão Preto Da Universidade de São Paulo Os padrões que ocorrem No mundo externo Que nos atingem Visuais, auditivos, táteis E assim por diante Nunca são exatamente iguais Sempre tem alguma variação E mesmo assim Os sistemas biológicos conseguem Aprender e a reconhecer Sei lá, que aquela fala Vem de tal pessoa Que aquele som quer dizer Aquela palavra Aquele conceito Que a pessoa tem armazenado Na memória Mesmo quando há Um ruído A gente chama tudo isso de ruído O ruído é que faz com que Esses padrões nunca sejam Exatamente iguais Você vai ouvir uma música Às vezes tem um ruído ali Então isso obscurece Algumas notas Alguns sons Mas mesmo assim A gente reconhece A gente tem que pensar assim Estatisticamente O sistema O cérebro tem que reconhecer Que mesmo com um ruído Mais ou menos forte Aquele sinal É tal sinal Corresponde A imagem Pensa nesse Também outro exemplo Talvez mais acessível Hoje em dia Quase todo mundo Vai em algum lugar E tem que entrar Num condomínio Fechado Ou num shopping Ou num prédio E tem lá um sistema De reconhecimento de face É comum Hoje em dia A gente vai num lugar Vai lá a primeira vez A pessoa cadastra A sua face E depois Toda vez que você vai Você consegue passar Mas a cada vez Tem algum ruído Envolvido ali Ou você mesmo muda Vai ficando mais velho Cresce a barba E assim por diante Muda o óculos E mesmo assim O sistema reconhece Então quer dizer Ele aprende Que a sua face É mesmo em meio A situação ruidosa E isso é feito Com base Em parâmetros Que tem que ter Uma certa tolerância Estatística Para que o sistema Aprenda de maneira confiável O cérebro também faz isso A conjectura do cérebro Estatístico Define a memória Como um processo Que oferece um contexto A estímulos Que gostamos identificar E contribui Para processarmos Mais eficientemente Informações Conversei com André Frazão Helene Professor do Instituto De Biosciências da USP Para entender melhor Os aspectos biológicos Dessa definição De memória Tudo aquilo que eu tive Que eu inseri Como estímulo É aquilo que vai gerar Respostas Que eu consigo medir Mas de certa forma Representa a essência Do que é Esse aspecto de memória Ou seja É o como As características Do passado São capazes De gerar As alterações Do futuro Então no final das contas Você tem um tipo De estimulação Que você teve No passado Um tipo de vivência Que você teve No passado Que vai alicerçar A partir da mudança Estrutural E funcional Desses neurônios Ou desse sistema Como um todo E isso vai ter Consequências No seu comportamento Futuro Ou seja A memória É essencialmente Essa ideia De alteração Do comportamento A partir de uma Experiência prévia E no final das contas A gente Quando vai olhar Para a memória É isso falando De maneira geral Quando a gente vai Olhar para a memória É isso que a gente vê O mecanismo Que você descreve Parece estar relacionado A busca por eficiência No processamento De informação Nem sempre precisamos Mobilizar toda a nossa Capacidade cerebral Do ponto de vista funcional A gente poderia olhar Para a memória Por diferentes tipos De memória Então a gente tem Essa memória De curto prazo Ou essa memória Operacional Que é uma memória Que está relacionada A possibilidade De manutenção De um conjunto De informações Por um curto período De tempo Onde elas são relevantes E aí você utiliza E portanto O tempo demanda Um pouco Diretamente relacionado Com a relevância Então para algumas informações Você lembra Por curtíssimo tempo E por outras Você pode lembrar Por um tempo Um pouco maior Antes de eliminar Ela do seu Arcabouço De informações E um outro tipo De memória Que é muito mais perene Uma memória De longo prazo Que tem a ver Com essa ideia De que você consegue Gerar alterações Na estrutura De funcionamento Daqueles neurônios Desorganizados De forma De forma Que agora Ele passe A se comunicar Diferente E portanto Agora Você leva Essas informações Adiante Pelo fortalecimento Sináptico Ou pela diminuição Do fortalecimento Sináptico De certas vias Que faz com que Você tenha Uma alteração Que seja perene E isso Quando a gente olha Para essas informações Especialmente humanas Mas quando a gente olha Para essas informações De longa duração Essas memórias De longa duração A gente consegue Também olhar Para alguns subtipos Então E a gente Experiencia isso Na nossa vida Então por exemplo A gente consegue Perceber que existem Alguns tipos de memória Que estão relacionados A realização de coisas Então você tem Essa memória Que é implícita Ou que é de procedimentos Que está muito Evidente Ela não Obviamente não está Só relacionada a isso Mas ela é muito evidente Por exemplo No aprendizado motor Então quando você Pensa no aprendizado motor Você tem esse tipo De memória Que normalmente é guiada Pela própria realização Da ação Que ela é aprendida Pela realização da ação Mas não só Mas E você Tem esse Essa capacidade De Produzir desempenho Não necessariamente Guiado Pela sua atenção Ou você não precisa Prestar atenção Depois de bem treinada Naquilo que você está fazendo Que é diferente De um outro tipo de memória Que está muito ligado Com linguagem Que tem muito Uma memória Que talvez as pessoas Gostassem de chamar De consciente Mas que é uma memória Do tipo explicitável Do tipo explícita Ou declarativa Que você pode evidenciar Você evidencia ela Pela Produção De um relato Então por exemplo Você sabe o nome Das pessoas Você sabe o nome Das coisas Você sabe onde As coisas estão E isso é essencialmente Distinto Dessa memória Procedimental A memória se manifesta Desde operações complexas Até tarefas simples Do dia a dia Um mecanismo De processamento De informação Como funciona O armazenamento Dessa informação Conversei sobre isso Com Jorge Stolf Professor do Instituto De Computação Da Unicamp O lugar onde Por exemplo A memória é guardada Exatamente como Que ela é guardada Ainda as pessoas Não têm muita ideia Quer dizer Tem Uma teoria Que parece ser Razoavelmente Compatível Com aquilo Que a gente sabe É que a memória É guardada De uma maneira Como Como hologramas Assim Que Num holograma Você tem uma chapa Fotográfica Em vez de você Ter cada Ponto Você tira uma foto De uma cena Cada ponto da cena A lente Pega toda a luz Daquele ponto E bota num pontinho Só da tela Numa imagem holográfica Em vez disso Toda Essa luz De cada ponto Da cena É espalhada Sobre toda a chapa E interfere Com outras Com as ondas Vindas de outro lugar De tal maneira Que se você Ativa Se você joga um laser Em cima Da chapa Fotográfica As marquinhas Que ficaram Dessa interferência São tais Que geram de novo A luz Na direção De onde ela veio Então Sei lá Se você tivesse Só uma Uma fonte De luz Iluminando a chapa Toda Você ia ter Um monte De circulinhos Na Na chapa Fotográfica Que quando você Joga um feixe De laser Nela Esses circulinhos Geram Por interferência Um feixe de luz Na direção De onde veio Aquele primeiro feixe E se você tem Vários feixes Vários pontos Emitindo luz Juntos Eles se somam De certa forma Então A ideia é essa De que Se você pegar Qualquer pedacinho De uma chapa Holográfica Você ainda consegue Ver a cena inteira Só que ela vai Ficar mais borrada Quanto maior a chapa Em vez de você Pegar mais Uma cena maior Você pega uma cena Mais nítida Coisa assim Então a ideia É que Tem uma teoria Que diz que A nossa memória É mais ou menos Funciona mais ou menos Nesse princípio Não por holografia Realmente Certo Interferência de luz Mas com esse negócio De que a memória Não está guardada Num lugar específico Ela está guardada Em toda Em todo o cérebro E quando Sei lá Você ativa o cérebro De certo jeito Todas essas regiões Que guardaram Sei lá Uma componente Dessa memória Convergem E gera um sinal Que converge E reproduz Aquela memória A ciência da memória Tem evidente conexão Com a clínica A primeira grande De subdivisão De sistemas De memória Surgiu com o caso Do paciente HM Estudado por diversos Cientistas Ao longo do século XX O paciente HM Sofria de inúmeras Crises epilépticas Sendo submetido Então Uma cirurgia experimental No cérebro Após a cirurgia A epilepsia Do paciente Foi parcialmente Controlada Mas a sua capacidade De formar Novas memórias Foi perdida Suscitando diversos Questionamentos Que levariam A um novo marco Do estudo Para a neurociência Conversei com Maria Elisa Pimentel Piemonte Professora Da faculdade de medicina Da Universidade de São Paulo Sobre o caso Do paciente HM Ele voltou Como se Ele tivesse Com uma Hoje O que a gente chama De amnésia Na época Ainda não recebia Esse nome Mas ele não era capaz De se lembrar De todos os eventos Que tinham acontecido Cerca de dois meses Que antecedia a cirurgia Então ele tinha Identidade Ele tinha Toda a orientação Mas ele não conseguia Então Por exemplo Se lembrar Por que ele estava No hospital O que tinha acontecido Com ele E isso obviamente Suscitou a curiosidade De todo o grupo médico Que não tinha ainda Se ter parado Com tal sequela Desse tipo De cirurgia Enquanto O HM Estava internado Eles começaram A observar Alguma coisa Muito curiosa Que apesar De todos os dias Quando o HM Acordava Eles terem Que rescatar Todas as informações Do porquê Ele estava ali O que tinha acontecido Com ele O procedimento Que ele tinha Se submetido Ele começava A ter uma memória Por exemplo Onde apagava a luz Onde era o banheiro Uma memória espacial Então eles começaram A observar Que embora Ele não Tivesse a capacidade De reter Memórias De algumas coisas Ele era capaz De construir Memórias De outras coisas Então é possível Afirmar Que existem Diferentes grupos De memória Disso surgiu A primeira Grande subdivisão Dos sistemas De memória Onde você tinha O que eles chamaram De memória Explícita Ou declarativa Ou seja Uma memória Que você consegue Evocar verbalmente Você consegue Acessar conscientemente E um outro Tipo de memória Que é caracterizada Por uma expressão De um comportamento Mas que você não consegue Rescatar conscientemente Ou seja O seu desempenho Mostra Que você hoje Está fazendo Essa tarefa melhor Do que você fazia Na primeira repetição Mas você não sabe Explicar exatamente Quais foram As informações Que você reteve O que mudou No seu sistema nervoso Para que esse desempenho Se tornasse melhor E a isso Eles chamaram De sistema implícito Pelo caso do HM Qual foi o primeiro modelo Que a memória Essa memória Implícita Para a gente não chamar De inconsciente Mas essa memória implícita Ela era subordinada A essa memória explícita A essa memória declarativa Então o primeiro modelo Foi hierárquico Aonde você poderia perder Essa memória Que eles achavam Mais sofisticada Que era essa memória Explícita Declarativa De coisas que você Conseguia evocar E ter preservado Essa memória Que eles achavam Que era uma memória Mais primitiva Que era ligado Então a habilidades Motoras E a hábitos Anos depois Técatas depois Na verdade Começou-se a observar Um outro tipo De dissociação Exatamente Em pessoas Com doença De parcos Aonde essas pessoas Preservavam A memória explícita Essa memória declarativa Então elas não perdiam A capacidade De rescatar Todos os eventos Da sua própria vida Ou todos os conhecimentos Que elas adquiriram Durante a vida Mas elas tinham Uma deficiência Exatamente Em consolidar Essas memórias Implícitas Essas memórias Para hábitos Essas memórias Envolvendo Por exemplo A melhora Do desempenho motor Pela repetição E daí se desenhou Uma dupla dissociação Como que significa Uma dupla dissociação Bom Eu posso ter preservada A explícita Com perta A implícita Mas eu posso ter O contrário também Mostrando então Que não são sistemas Hierárquicos Mas que são paralelos Então hoje Esse modelo Se mantém Até hoje A gente pode Dividir memória Em dois grandes sistemas Num sistema Que armazena Toda a nossa história Autobiográfica E tudo o que a gente Aprende sobre o mundo Que pode ser rescatado Conscientemente E uma outra memória Que a gente construiu O nosso repertório motor Hábitos Fícios Reações emocionais Ou seja Uma série de Informações Muito importantes Para a nossa adaptação Mas que a gente Não consegue Rescatar Conscientemente Voltando aos dois grandes Subgrupos de memória Do ponto de vista Prático É possível ocorrer A preservação Da memória declarativa Mas com prejuízo Da memória implícita Isso é característico De algumas alterações Do sistema nervoso Mas também é possível Outro modelo Em que a memória declarativa É perdida E a implícita É mantida Para compreender Essas alterações Questionei novamente Maria Elisa Pimentel Piemonte Nós temos dois grandes modelos De doenças degenerativas Do sistema nervoso Que mostram exatamente Essas dissociações Então o primeiro Que é o mais conhecido É a doença de Alzheimer Onde você perde Primariamente A memória explícita Essa memória declarativa Num determinado estágio Da doença A memória Fica tão comprometida Que a pessoa perde Inclusive a referência Do seu papel Na família Então ela já Confunde Quem é filho Com quem é irmão Com quem é marido Então ela começa a perder Inclusive A sua referência Autobiográfica E do outro lado Nós temos A doença de Parkinson A doença de Parkinson É o modelo De doença Neurodegenerativa Que vai atingir Primariamente A memória implícita Então ele vai ter Uma perda progressiva Dessa capacidade De se movimentar De forma automática Ou seja Usando essas informações Que ficaram armazenadas Que estão aí Guiando os nossos movimentos Que estão aí Norteando Os nossos movimentos Que na verdade São programas Motores Que a gente construiu E armazenou E com isso Ele vai tendo Uma alteração motora Marcada por um sintoma Que se chama Pratinesia Que é exatamente Essa perda Da fluência De esses movimentos Automáticos Que é cardinal Para a doença de Parkinson Neste episódio Buscamos responder O que é a memória Uma das perguntas Fundamentais As quais a equipe Do Cepid Neuromate Trabalhou desde 2013 Conversei contra André Frazão Helene Antônio Carlos Roque Da Silva Filho Jorge Stolfi Maria Elisa Pimentel Piemonte E Cláudio Domingues Vargas Todos pesquisadores Do Cepid Neuromate Nessa temporada De Matemática do Cérebro Vamos tratar As questões fundamentais Do projeto científico Do Cepid Neuromate E indicar Nossas contribuições Na busca por respostas A Matemática do Cérebro Apresentação Luiz Henrique dos Santos Direção Eduardo Vicente Fernando Paixão João Alexandre Pechanski Assistência Thaís May Carvalho Realização Cepid Neuromate Um projeto da FAPESP Fundação de Amparo A Pesquisa do Estado de São Paulo